O, 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 o Todo caçador, você é minha caça Se você não tá ligado, eu sou o MC Jata Manda sim, manda sim Tira seu cu da minha reta Vou passar o cavanhaque pertinho da perereca Tira seu cu da muda, 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 muda A minha reta, o passar e o cavanhaque pertinho da perereca Uh, que delícia Uh, tá demais Ela vê a trombada elefante Vai pra frente, vai pra trás Ela vê a trombada elefante, 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 elefante Vai pra frente, vai pra trás Ela vê a trombada elefante Vai pra frente, vai pra trás Todo caçador, e você é minha caça Se você não tá ligado, eu sou o MC Jata Tira seu cu da minha reta Vou passar o cavanhaque pertinho da perereca Tira seu cu da minha reta O passar e o cavanhaque pertinho da perereca Uh, que delícia Uh, tá demais Ela vê a trombada elefante Vai pra frente, vai pra trás Ela vê a trombada elefante, 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 elefante Vai pra frente, vai pra trás Ela vê ela vê a trombada elefante, ela vê a trombada elefante, ela vê a trombada elefante, vai pra trás A CIDADE NO BRASIL